Bom dia, Pipedrivers! Hoje vamos falar sobre a importação de endereços e Google Maps. Então, vamos começar como conta vazia, sem nenhum dado, ok? Vamos navegar até Ajustes, Importar Dados, Importar de Arquivo. Vou selecionar Organizações e escolher Planilha. Ok, aqui eu já tenho o endereço, tudo junto em um campo só. É muito fácil importar. Vou combinar as colunas, nome, endereço, excluir a primeira linha, importar. Foi fácil, né? Vamos ver como aparecem na lista. Aqui tem o nome da organização e o endereço, tudo em um campo só. Clicando no endereço, isso abre o Google Maps, o mapa do Google. Posso ver um endereço só, ou, se eu quiser, eu posso ver todos os endereços. Então, eu tenho vários no Rio de Janeiro e um lá no Buzos, mas talvez hoje eu só vou trabalhar com aqueles no Rio de Janeiro. Vou escolher uma empresa e eu posso ver todas as empresas dentro de, vamos dizer, vinte quilômetros. Então, na zona sul do Rio de Janeiro. Ou, talvez eu só queira ver aqueles dentro de cinco quilômetros. Não vou fechar o mapa aqui. A minha planilha é assim, todos os dados junto em um campo só. O endereço tem a rua, o número, cidade, bairro, estado e o CEP. Mas, talvez a sua planilha não tenha todos os dados em um campo só. Talvez tenha a rua, a cidade, o bairro, o CEP, em colunas separadas. Então, vamos ver como importar uma planilha desta forma. Vou voltar para importar dados. E, para começar desde o início, eu vou apagar os dados importados, desta última importação. Ok. Então, eu tenho outra planilha com os dados separados. Vamos ver como é que é. Ok. Aqui você pode ver rua, cidade, bairro, estado e CEP. Agora, eu vou mostrar como juntar todos estes dados em um campo unido. Usando um formulário no Excel, que se chama Concancanate. Pode ver na minha planilha. Eu tenho rua, cidade, bairro, estado e CEP, tudo separado. Eu vou colocar este formulário embaixo deste vídeo, para você copiar e usar. Então, vamos colar o formulário aqui neste campo. Ok. E pode ver que vai juntar as colunas D, E, F, G e H. Aqui na minha nova coluna endereço. Então, teclando em Enter. Vou pegar o canto aqui, arrastar até embaixo. E, voilá. Mágico. Legal. O que eu quero fazer agora é copiar essas colunas, organização e endereço, para colar dentro de uma nova planilha. Sem o formulário. Porque importando planilha com formulário pode dar problemas na importação no Pipedrive. Então, aqui eu vou usar colar especial, paste special. Mas eu não vou indicar formulários. Ok. Tenho só os dados aqui. Então, uma coisinha. Em umas versões de Excel, este formulário exige ponto e coluna entre os dados. Em outras versões de Excel, você pode utilizar uma vírgula só entre os dados. Na minha, eu tive que usar o ponto e vírgula, mas eu não gosto como parece. Eu não acho muito lindo. Então, rapidinho, eu vou fazer um find and replace. Eu vou retirar ponto e vírgula, para só deixar vírgula. Não muito importante, mas eu acho que fica mais lindo assim. Então, salve este planilha e pode importar com um endereço unido em um campo só. Mas vamos tentar outra coisa. Talvez eu queira importar pessoas e vincular endereço às pessoas. E vamos dizer que, talvez eu tenha medo desses formulários no Excel. Eu gostaria de importar todos os dados de endereço separadamente. Vou apagar este campo, não preciso. Mas olha aqui, para contatos pessoais, por padrão, não tem campo de endereço. Eu vou ter que criar campos personalizados. Para isto, eu vou criar campos de texto, não de endereço. E depois de importar os dados para estes campos, tem uma operação dentro de PipeDrive para juntar o endereço em um campo só. Então, vamos lá. Rua, cidade, bairro, estado e CEP. Ok. Combinei. Vou importar. Legal. Sucesso. Agora, vamos para personalizar campos. Vou para a aba de Pessoas. E aqui, podemos ver os campos que criamos para os dados de endereço. Aqui embaixo, neste botão verde, tem a opção de converter seus dados existentes em novo campo de endereço. Isto para localizar os endereços na mapa de Google, né? E eu só tenho que solucionar a quebra-cabeça aqui. Botar tudo no lugar certo. Ok. Próximo passo. Dar nome. Eu vou chamar este campo de endereço pessoal. Ok. Pode converter. Dependendo da quantia de endereços, pode levar um tempo, tipo alguns minutos, talvez meia hora, se for milhares. Mas, depois da operação, você receberá um e-mail de aviso, informando que a operação foi completada. E, se quiser, depois você pode apagar este campo, clicando no X vermelho aqui. Ou pode deixar, se você achar que vai ter mais importações depois. Vamos ver a lista de pessoas. Aqui, o endereço não está exibido. Então, vou abrir mais opções aqui. Pegar meu campo personalizado. Levar a lista. E tem o endereço da pessoa. Legal. O meu contato é o Sr. Barney Stenson. Ele mora onde? Em Laranjeiras. Legal. Bairro lindo do Rio de Janeiro. Ok. Hoje eu gostaria de organizar minha lista por bairro. Então, vou pegar a coluna de bairro. Colocar aqui. Clicar. Legal. Se eu quero ver só os contatos com endereço em um bairro só, vou criar um filtro especificando uma condição. Eu quero ver meus contatos no bairro de Ipanema. E vou voltar para o filtro geral. Legal. Você aprendeu como importar endereços unidos em um campo só ou importar endereços com os dados separados. E tem duas maneiras de juntar os dados. E você pode ver onde estão na mapa de Google. Legal. Ok. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. E. 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 Obrigado.